Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Nós vamos começar neste momento a nossa aula de número 50, isso mesmo, a aula de número 50 do nosso curso Escola de Direito Eleitoral. Tem muito material para vocês estudarem, assistir, pode assistir de acordo com o tema, então você seleciona a pasta e o tema que você quer observar e conhecer um pouquinho mais. Nessa aula de número 50, nós vamos falar sobre alguns procedimentos que ocorrem após o registro da candidatura e que são importantes, tá? Se você ainda não adquiriu o nosso curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Pessoal, é o seguinte, nós sabemos que uma das etapas do processo eleitoral que já passou é a realização da convenção partidária. Vocês vão relembrar com certeza que as convenções foram realizadas entre os dias 31 de agosto a 16 de setembro, ok? Uma vez realizada a convenção partidária, os partidos políticos e seus candidatos vão proceder o registro da candidatura, né? E o registro da candidatura vai ocorrer, então, até o dia 26 de setembro. Hoje é 25, data da gravação desta aula, até amanhã, sábado, nós temos o registro da candidatura sendo realizado. E esse registro, ele pode ser feito até 8 horas da manhã, transmitindo-se pela internet, utilizando-se do sistema CANDEX, ou até 19 horas, desde que seja previamente agendado com cartório eleitoral, porque, em virtude da pandemia, nós temos que obedecer algumas regras de afastamento, algumas medidas sanitárias, né? Então, estamos aí finalizando mais uma etapa, mais uma grande etapa do processo eleitoral, que é o registro de candidatura. Bom, uma vez transmitidos esses dados pelo CANDEX, nós, suponhamos que você optou pela transmissão pela internet, né? O que que acontece? A justiça eleitoral, ela vai começar a proceder o próximo passo, que é a emissão do CNPJ, porque os candidatos, durante a campanha eleitoral, eles terão um CNPJ, e se CNPJ é importante para arrecadação de recursos, gastos de recursos, emissão de recibos eleitorais, então o candidato, ele funcionaria ali como se fosse uma empresa, né? Então, emite o CNPJ para, posteriormente, a hora que sair o número do CNPJ, abrir as contas bancárias, né? Que são tão importantes para a movimentação de recursos. Então, aqui nós temos um passo a passo do que deve acontecer durante esse, que está acontecendo durante esse momento. Quem já registrou candidatura, está sendo muito rápido, no mesmo dia, inclusive, alguns registros que eu fiz, saiu o número do CNPJ no mesmo dia. Muito interessante, né? Com esse número do CNPJ, aí nós vamos passar para a abertura de contas bancárias. Para a abertura de contas bancárias, precisa do número do CNPJ. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!